E aí pessoal, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do universo de como treinar o seu dragão, que eu sei que vocês amam né? Então adoradores de dragões, no vídeo de hoje vamos discutir uma teoria muito louca e alguns inscritos me pediram muito, então eu parei para analisar e vocês vão se surpreender. Pra começar, tudo acontece no segundo filme, em Como Treinar o Seu Dragão 2, quando vimos o Pula a Nuvem entrar no quarto do Soluço e começar a olhar pra ele, e é quando a Valka entra e é capturada pelo Pula a Nuvem e o Stoico não pode fazer nada, então ele só olha. Mas enfim, a teoria começa quando a Valka adquire a habilidade de treinar os dragões, que assim como o Soluço deve ter levado um certo tempo, mas a partir do momento em que a Valka se tornou amiga dos dragões, ela poderia simplesmente montar no Pula a Nuvem e voltar para Berk e assim avisar Ó gente, os dragões são criaturas do bem, não precisam matar eles. Mas esse é o ponto X, porque na minha teoria, ela não voltou pra Berk porque ela não sabia o caminho, já que naquela época os mapas eram bem abstratos e o mundo era gigantesco. E segundo, porque simplesmente ela não queria voltar, já que ela estava acostumada com a vida junto com os dragões e confiava no Stoico como pai para cuidar do Soluço. Mas... a teoria não acaba por aí, porque pensa comigo, nós vimos o Pula a Nuvem atacar Berk junto com os outros dragões, e isso quer dizer que ele atacaria duas ou até mais vezes. Então isso só pode chegar à conclusão de que a Valka também acompanhava os dragões nos ataques? Bom, não sei, vocês que vão me dizer isso nos comentários. O Como Treinar o Seu Dragão 2 expandiu um bom universo do filme, muito mesmo, abrindo espaço para várias teorias. Mas essa da Valka tem várias vertentes, e é muito legal que essa habilidade da Valka de treinar os dragões passou para o Soluço, como se fosse algo de mãe para filho. E depois, através disso, eles se reencontraram anos depois. Muito da hora esse plot twist, né? E é legal também a gente discutir o fato de que a Valka pode ser a primeira viking a descobrir um besta implacável e ter contato com um. Como, por exemplo, nós vimos que a Valka já era muito íntima com os dragões daquele habitat, né? Bom, a Valka também deve ter treinado os outros dragões, não assim como o Soluço, mas de uma forma em que eles se tornaram muito amigos. E o besta implacável é um dragão como se fosse um dragão rei. Todos ali ficam em volta dele, e ele é o que pega comida, ele é o que sustenta os dragões. E a Valka estava num lugar onde ela se sentia bem, pois ela ficou apaixonada pelos dragões. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pelos 40 mil inscritos, e eu só tenho a agradecer a vocês, e nós vamos dominar esse mundo juntos. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!